Fala meus queridos bom no vídeo, hoje estamos aqui novamente com o Dinossar Arcade né, para a gente estar numa manada de iguanodon vamos comer, vamos preparar aqui mais, vamos preparar aqui vamos comer aqui também, não dá para comer mais, meu deus, derrubar o chão meu deus, deixa eu passar, ai, vão cair toda hora aqui, caramba vou tirar aqui, vou ter que usar alguma habilidade eu não vou, e acabaram de dar um golpe nesse dia gostando aqui de criotinho que eu não ganho por criança aqui é, a gente vai ser protegido, por aquilo que pareça a gente vai porque está na manada, a gente vai ser protegido, a gente está mesmo 70%, então a gente vai poder nos proteger calma, dá para comer mais, vamos comer isso aqui vou comer aqui, não vou comer um pouquinho, vamos, 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 vamos o problema é que eu morrei de sede que nem a manada passada, morrendo de sede vou comer aqui um pouquinho, ai, rápido, rápido, ai, caramba vamos, vamos andando de boa aqui, não vamos correr, não vamos gastar stan aqui a toa vamos andando de boa aqui, não gastamos, não gastamos stan ainda, ainda não gastamos stan Eu tô com medo Eu tô com muito medo Porque eles não vão voltar Quem ficar pra trás Tô que nem a manada do Aladar No filme Os que ficaram pra trás Eles não voltarão Tô que eu preciso beber Que tão a mão Os diabos Ah, não, eu ia comer Não dá pra comer Não, não vão ficar pra trás, não Olha, tem guanudon aqui Dessa vez, guanudon branco, né Legal, muito bonito Bom que isso dá água E sede também Isso dá comida e água Não tem, tá bem Opa, tem uma cara Não vamos Meu Deus Não vamos nem paner pra carcaça Não vamos nem interagir Nossa, é pro braço Isso Finalmente saímos do nosso lugar Agora provavelmente vai se atravessir Coitado braqueoso Manda um F Manda um F aqui também F Coitado Coitado braque, mano Tão jovem E eu tô com muita sede E eu tô com muita sede, mano Vou ter que chegar na água Vamos correndo Caramba, vamos ultrapassar O papai da marada Que tá com tete de chapéu Aqui Olha ali na minha frente Eu tô ouvindo alguma coisa Tô tremendo de medo Tô tremendo de fudu Eu tô com muita sede Ainda bem que vocês estão chegando No rio No rio não No pão A gente vai só fazer uma praga Chegar aqui perto do Hydra Do que a gente vai beber água Manda mais Espero que não jogue Vamos voltar aqui Que vem que eu tô com muita sede Aham Entre o dedo é um grosso Tito, olha Beleza Spawn Vamos comer Vamos aproveitar e beber água Não, vou beber água Não é pra comer, não Bebe água Bebe muita água Vamos ver o munteado um pouco pra cá Porque ele tá frio aqui Você lembra que ele tá ligado Beleza Que tá bem melhor de gravar Que ele tá no friozinho Vamos embora Vamos recuperar Vamos pra nos pau São de noite Não tá de noite Mas vamos aproveitar Não vai dar pra aproveitar Opa, vamos entrar mais aqui no meio da manada Tem uma coisa aqui Rex Rex Caramba Tem gente que não tá muito essa manada A gente tem que ficar bem no meio da manada mesmo A gente não pode ficar distante dos mais velhos Porque aí a gente vai virar uma presa muito fácil A gente vai acabar morrendo aí Então vamos ficar bem mais perto dos adultos Porque tem T-Rex aqui Spamando de boa Mano, dando de boa Não vamos gastar muito também Que a gente precisa Vamos separar bastante da manada Mas ok Vamos ficar juntos com essa daqui Calma, meu filhote tá muito longe, mano Ele vai acabar sendo preso Se ele continuar Qualquer vez que você já cresceu É porque eu sou Eu tô criado aqui na manada Ih, eu não tô protegendo, óbvio Porque são três Máximo quatro, eu acho Tu vê que essa manada Ixi, tem que chegar mais pra frente A esparar um pouquinho pra comer Beleza, não, não preciso comer Vamos só beber água agora Eu vou completar no seu rio Vou beber água Um pouquinho, então, né Bom que a gente aproveita e cresce Se não segura no dom de quino Porque Se tudo Não dá pra destrair Tem fruta aqui Eu não vou correr, tá Vem, cara, vem, cara, vem Vou aproveitar e correr Vem, cara Se bem que é bom que eu tô correndo Mas pra vir sou eu, né Mas é porque a gente Ficou longe demais da manada Nossa, a gente ficou pra trás Lembrando, a gente não pode se defender Quando a gente tá filhote, criança, ué A gente não pode se defender Infelizmente a gente não pode Mas é o realismo Isso é regra Cara, eu tô com medo Vamos atravessar isso pra ver assim, né Eu tô com medo, mano Mas Eu tô com medo, mano Tá bom, vamos Não tem nada aqui embaixo Cara, eu tenho que vencer pelo menos essa manada Pra gente pelo menos Pra gente pelo menos Pra gente tá pelo menos ganhando um dinheirinho legal Marketplace Marketplace Do gaming Do server Do realismo Então Vamos aproveitar Enquanto a gente tá vivo Pra gente Vida de amor Tinha Se voando aqui De boa De boa Com medo Tô tremendo Que susto Por que estão agachando Por que estão agachando Oxi Ixi Eu sou o único filhote Da manada Que o outro fugiu Fumiu Cara, eu tô Parece que eu tô morrendo aqui Porque Quando chega Ixi Cara, eu preciso tomar cuidado Ixi Vamos entrar Na floração da morte Aqui Comeixando Saí Eu acho que é assim Eu quero estar Aqui Seria uma Vamos andando Não vamos correndo Não Que a gente vai acabar Ficando sem stamina Bom que a gente Nos protege A gente Da cidade Cara Que parece que Tinha acontecendo Cara Isso aqui Acho que antigamente Era uma floresta E acabou Sendo queimando Que susto Eu tô tremendo de medo Eu preciso de ar Repito Não peguem frutos É isso É isso É isso É isso É isso É isso Cara Não vamos pegar frutos Pra um que eu não sei De ver se o que é frutos Que não é Vamos beber água Vamos beber água Cara Pra mim não é nem a fome Pra mim é assim É água Ai bebe água Bebe água Bebe água Vamos voltar Pra aqui Pra cima Pra gente Calma Vamos atropelando Meu Deus Me fez perder Fica à frente Fica à frente Eu tenho que ir Não posso ficar pra trás Vamos passar Pra alguma coisa Que as comunidades Vamos andando Agora Não vamos correndo Vamos andando Agora A gente gastou Muitas coisas Não se tem São duzentos Novecent É mil novecentos Mil novecentos não Dez mil novecentos Então A gente tá com Mil e três anos e pouco Cara Tô com muito Pouco comigo Tô com muito Não vamos correr Mais Não vamos correr Muito mais Não tá falando Não tá falando Alguém Oxi Oxi Vixe Tô pra trás Ai Voltou Eu tô no nível Sessenta e um Daqui a pouco Eles não vão mais Poder me defender Me protegendo Tô com medo Cássio Que emoção Do meu medo Tá Acho que essa Mara a gente consegue A gente chegou Na metade Lembrando A gente vai dar Uma volta No mapa A gente vai dar Uma volta No mapa inteiro Aqui Ou seja A gente vai Acabar Na montanha do norte Vamos lá Cara Eu preciso Participar Dessa print Mano Nunca Para que faça uma print Assim De manada Assim Mas eu vou dedico Mas eu não vou dedico Eu tô com medo Eu tô tremendo Não é de filme É de medo Agora em um pouco Vai que eu não me põe Eu tô correndo Mas Porque eu não fico É muito rapaz A gente tá Sessenta e três Porção Juvenil Eu tô com medo Eu tô com medo Você não tem noção Eu não tô tremendo Se nem andar Aqui Eu tô tremendo legal Real Tô tremendo legal Não vou falar mais de tremendo Porque eu não vou tremendo mais ainda Mais do que eu tô tremendo Mais do que Acho que tem rex Daqui a pouquinho Cara rex Eu acho que vai ser Tipo Vai matar Um de nós Eu acho Eu tô com sede Cara o problema Não é nem a fome Que eu tô O problema É a sede Que eu tô Esse que é o problema É a sede Não é nem fome É pra ser fome Agora é a sede Comida Como deixa eu comer Tô comendo Calma Não dá nem pra comer Calma Olha escuridinho Vou aumentar um pouco aqui A visão Pra gente enxergar melhor Tem que apertar de escuro Pausa Tá pausa Sede Sede Calma Eu tô com sede Demais Tem água aqui atrás Tem água quieta Eu não sei onde é que tem água Não Tem água Cara eu não sei onde é que tem água Sincero Não sei Eu não sei Vamos seguir ele aqui Acho que ele vai nos levar Ainda bem que tá pausa Então a gente pode sair um pouco Pra beber água Deixa eu ver aqui Tá porque Aí o mar O mar Ok 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 É Levou a gente pro mar Ih Todo mundo veio Nossa Todo mundo tá com sede É cara Pelo menos Cara Eu tô impressionado Como o problema Não é nem a fome É a sede Que se fez com fome Se bem que na manada Eu adoro a sede Também Era a sede Eles migrarem a sede Nossa Nossa Nada Doar Ai Eu tô pensando Nesse vídeo Nosso papai Até chapéuzinho Cara Cara Eu tô Com medo Cara Eu atratei de ruim Ninguém pode atacar No pausa Eu tô quase Sério De medo Eu ia cansar De Fizou o que Não vou coletar esse troço Caramba Não vou coletar esse troço Caramba Tá bom Não vou coletar Eu ia ser uma fruta Vou levar muito Provavelmente Amimi Ixi Mari Devo grosso No caso Dos nomes Do jato Mandem Salve Pro vídeo Mandem Salve Pro vídeo Ó Geral Eu tava no meu palco Não Nossa Caramba Tá Com medo Sem querer Caramba Tá aqui Sem querer Caramba Mano Cara Eu prometo Isso Vamos 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 O mar Chaque O mar Chaque Legal Nível Ct Tá Agora Eles não Podem Mais Me defender Como que susto Que susto Que susto Que susto Que susto Outro Carnívoro Que vamos Matar Cara Hex A gente É a coisa Que susto Que susto Meu Que susto Estamos Presa Exu Que? Estamos Prestes Eita Como é que a gente vai descer aqui hein? Não dá pra subir Pronto, estamos presos Nossa T-Rex T-Rex Eu não vou partir para cima deles Caramba, agora o problema é T-Rex Mano, o T-Rex não forro, velho Tá, agora eles não forro, mas me defende Ele só vai ficar com o nome, porque eu não vou atacar nada Caramba, mano Tá, e chegou no santuário Que não é teu santuário, porque tu tinha Mano, eu tô tremendo de medo Cara, eu tô tremendo Mas que a gente tem um reto aqui atrás de mim Tu taca tudo aqui, velho Caramba, mano Pode comer, pode comer Ah, seu Deus, eu não vou passar comigo Eu tô com sede também, velho Eu tô com sede, velho Eu tô com sede, velho Eu vou passar um pouquinho deles aqui pra nos acertar Só pra mim Caramba, mano Mano, olha o tamanho desse bicho, velho Tava tudo de boa, agora começou Que nem num filme, Jack Mano, se fosse um carro Seria um aladar, mano Seria um aladar aqui, mano Um dinossauro Corre Ainda bem que a gente é mais ágil que o T-Rex Que o T-Rex Tiranossauro Ainda bem que a gente é mais Caramba, derrupa Não Deixa eu seguir o papai Ai, que o Suzuki Zé Ainda tem Diz que era um minuto de vídeo Vinte minutos de vídeo Nossa, nossa, matou Nossa, esse sacrificou e matou Nossa, esse sacrificou e matou Para o ataque Lá, guia Nossa, tá lá no papo também Não tem noção Ai, chega a noite logo Meu Deus Preciso de água Mano, eu Eu sou O que mais precisa de água Oi, macia Tá pronto aqui, deixa eu ver Não sei Olha que tá Não sei quanto que tá O que você tá perguntando pra mim? Tá se eu sei Sete por cento Sete 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 Quero agora ouvir minha sede Não sei se sei Sete Vem, cara Vem É, eu não vou poder esperar Infelizmente Vai ficar pra trás Professor, fala pra ficar pra trás Socorre, amigo Mano, isso aqui dá pra ser uma manada de base bold Mano Fale no Pet of Ties Que eu tenho uma notícia tristaça pra vocês Eu Perdi a conta do Pet Infelizmente Então não vai ter mais vídeo de Pet of Ties Infelizmente Infelizmente Não vai ter E cara Como um cara morreu Ele vai virar Caneiro Vai ser rápido Sede Vou dar assim Vai, progresso é sede demais aqui, né? Nem nada, mano Vamos ver o nosso progresso De água Urgentemente Destraver o ovo Veja quanto que dá água Tipo isso aqui Dá água Isso aqui Dá, dá água Ótimo Tudo isso aqui Se bem que Nossa associação Tá aí na frente Tem um agaço aí, mano Um aga enorme aí na frente Então vamos no cliado Oitenta por cento de crescimento Oitenta por cento de jovem adulto, tá? Tudo indo bem É perfeito aí, né? Cara, eu tô tremendo de medo Depois do ataque da T-Rex Do T-Rex Não é da T-Rex Do T-Rex Cara, desde esse ataque Eu tô muito 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 assustado Cara, vocês viram o meu grito Quando o T-Rex Eu não grito Eu pensei que eu Seria o Primeiro assim Não, não fui não Eu nem fui a presa Você vê que Teve uma hora Que foi reto em mim Mas sorte de mim Que eu tava com menos idade Aí eu não consegui Me matar Tudo bem Eles me atacaram No caso Vim correndo Porque eles não morrem Porque eu sou Que morre mais fácil Era um dos mais dados Mas ok Bom, eu acho que Essa é a primeira maneira Que eu vou vencer Eu acho, mano Não sei Mas vamos Só vamos Só vamos Agora dá pra ir andando Não vou correr não Porque olha O lag Tá impressionante De alto Mas vamos Continuar correndo Aqui Só que eles dão Coisa É, a gente nem pula mais Isso é mundo Não dá pra ver se eu pula Caramba, eu não tô Mais no meio da manada Porque o lag Tá atrapalhando Isso é coisa O lag Tem alguma coisa Pra você agachar Não, não Mas vamos correndo Vamos correndo Vamos mandando não Que não a gente fica pra trás Mano, essa manada Tá me lembrana Mas no dólar De fato É um deserto É um deserto Não é um aladar Talvez a gente estamina Vamos ultrapassar A gente estamina Tava mandando agora Não correndo não Porque senão Já morri aqui Não mandando De boa Tá bom Tranquilo Vamos correndo Vamos correndo Como eles tomam Mais de 70% Eles não vão mais Proteger Isso é ruim Mas É uma mutipé real Eles não podem Proteger os mais velhos São os mais novos E proteger a manada São só 3 Ou 4 Vanodons Protegendo a manada Mas olha o Natan Oxe Os caras estão conversando O que tá tenso Nível 90 Nem que eu vou fazer Muita missão Vê que a gente vai ganhar Um dinheirinho extra Eu acho que alguém Espino Acho que não é Espino não Eu acho Tomara que nos vejo Como que tinha mais rápido Que espino Mas Nós somos jovenzinhos Aqui Vai acabar Dando tudo errado Se eu tentar enfrentar Um espino Não cortar Pantas Não querendo Acho que Vamos correndo É agora Me 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 Meu Deus Noite Vai chegar Não Cheira logo Noite Pelo Meu Deus Caramba Olha Minha estamina Vamos andar Agora Um pouquinho O que é isso Vamos andar Não Tomara que seja Vamos andando Não Vamos correr Não Porque nossa Estamina Está Horrível Horosa Ainda bem Que ele já Perdeu Mais de vista E eu Estou com 6 Também Estou com 6 De novo É o Tumor É o Tumor Eu não sei 93 93% Que tal aqui Eu acho É o Tumor Estou muito Meu pai Eu vou ter que Defender Se eu não Vou morrer Mas vamos Querendo Vídeo de hoje Enfim A gente vai Ter que Ficar por aqui Porque já Está muito Ou Só para a gente Jogar um pouquinho Nessa mané A gente Sobrevive Sobreviveu No equipe Que pareça Ah não Calma Não posso nem Finalizar o vídeo Em paz Porque tem um Rex Estão tirando Um assauro Ali É péssima notícia Não Saia Saia Oh não A gente é muito Igual no Antifense Um bebê Na frente Do Rex Meu Deus Ameaçado Comer Mais água Falou gente Até o próximo vídeo